Bom dia, aqui é Remo Noronha, com mais uma aula de Física ou Matemática. Estamos aí no projeto de destruir a prova do Colégio Militar para a admissão do sexto ano ocorrido em 2020. Chegamos à questão 9, que diz o seguinte. No laboratório de matemática do Colégio Militar, há somente os modelos de sólido a seguir. Então, temos aqui uma esfera, um cone, um cilindro, uma pirâmide de base quadrangular, provavelmente quadrada, e um prisma de base pentagonal. A base é um pentágono. Sabe-se que são 40 esferas. Bem, só para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar aqui onde a gente vai colocar os números. Então, vou colocar já de uma vez. para não me perder, que são 40 esferas. E que o número de cilindros é 3 vezes maior que o número de arestas da pirâmide. Bem, vamos contar aqui as arestas da pirâmide? Bom, Lembrando que você pode ter aresta, que são as linhas que dividem aí, como se fossem os lados de cada um desses polígonos que formam a pirâmide. Face são, no caso aqui, tem uma, duas, três, quatro, cinco faces, que são quatro triângulos e um quadrado. E vértice é o biquinho. Deixa eu marcar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco vértices. Legal? Então, quantas arestas nós temos? Deixa eu falar aqui. Quatro e quatro, oito arestas. Sabe, o cilindro, o número do cilindro é 3 vezes o número de arestas da pirâmide. São oito arestas vezes 3, são 24 cilindros. Então, vamos lá. 24 cilindros. Show de bola? Vamos lá. Sabe também que existem 24 poliedros de cinco faces. É, acabei de dizer para vocês, né? Quem tem cinco faces aí é pirâmide. Então, são 24 pirâmides também. Aqui, o número de cones é igual ao quádruplo do número de faces do prisma. Quantas faces tem o prisma? Vamos lá. Dois pentágonos, um em cima e outro embaixo, mais um, dois, três, quatro, cinco retângulos. Então, são cinco e dois, sete. Então, a quantidade de prisma vai ser sete vezes quatro. Isso vai dar 28. É um número de quê? É tanta coisa. É um número de cones. São 28 cones. Já a quantidade de prisma é um número menor do que 50 e múltiplo simultaneamente de seis e sete. Então, vamos fazer essa conta aí, ó. Eu tenho um número aí, tá? Que é seis vezes A e sete vezes B. Então, vamos lá. Vamos, múltiplos de seis que já chegam perto de 50. Eu vou começar com seis vezes seis. Trinta e seis, trinta e seis, quarenta e dois. Com seis, quarenta e oito. O próximo já estoura, não é? Então, nem adianta ver aí o 54. De sete. Sete vezes cinco, trinta e cinco. Sete vezes seis, quarenta e dois. Sete vezes sete, quarenta e nove. O próximo já estoura. Então, o maior número comum que eu vou ter aqui vai ser justamente sete vezes seis, né? São quarenta e dois aqui. Beleza? Então, vou botar a caneta azul de volta. Então, são quarenta e dois desse aqui. Voltando lá para o texto. Dentro das frações abaixo, o qual representa a quantidade de poliedros em relação à quantidade total de sólidos? Bem, poliedros, vamos marcar aqui com uma cor diferente. Vou marcar de verde os poliedros, ó. Esse cara daqui e esse cara daqui. Porque os outros três são sólidos de evolução. Se você pega, por exemplo, uma semicírculo e gira ele, você faz uma esfera. Se você pega um triângulo e vai girando ele, você faz um cone. Se você tem um retângulo e gira ele, você faz um cilindro. Então, isso aí a gente vai chamar de sólidos de evolução. Então, qual o total de poliedros? Vinte e quatro mais quarenta e dois. Legal? Então, ele quer a fração disso aí dividido pelo total de sólidos. Sólidos são todos eles. Então, basta sair somando tudo, ó. Quarenta mais vinte e oito mais vinte e quatro mais vinte e quatro mais vinte e quatro mais quarenta e dois. Somando isso tudo aqui, a gente vai ter sessenta e seis, dividido por oito e quatro doze, mais quatro dezesseis, dezesseis mais quatro, dezoito. Vai um. Então, com quatro, cinco, sete, nove, onze, quinze. Então, isso aí já seria uma resposta, né? Só que tá uma resposta sem elegância, né? Porque todo mundo aí é par, vamos dividir todo mundo por dois. Então, fica trinta e três, quinze por dois, sete. Sobra um, dezoito por dois, nove. Trinta e três setenta e nove avos é a sua resposta. Trinta e três setenta e nove avos, letra A, de anarquia. E não se fala mais nisso. Bem, pessoal, prova bem interessante, né? Só faltam três questões. Fica aí comigo, porque amanhã tem mais, né? Então, aqui a gente tem aula todo santo dia. Deixa o like aí. Compartilha com os amigos se gostam do trabalho, com os inimigos se não gostam tanto assim. Mas, principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que eu tenho um montão de recursos pra te ajudar. E, no mais, aquele enorme abraço.